De novo se enganou Já faz parte da minha vida O samba alegre o meu viver Madrugadas bem curtidas Só por causa de você E a raiz está mantida E a corrente nunca vai se desfazer Nelson Sargento já dizia Que às vezes o samba agoniza Tem sempre alguém a socorrer Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Alguém sempre te socorrer Não deixe o samba morrer Não deixe o samba Não deixe o samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer E o que é? Antes de me despedir, deixa o sangue estar mais louco, o meu pedido final. Não vejo o sangue estar mais louco, o meu pedido final. Não vejo o sangue morrer, não vejo o sangue acabar, o meu pedido final. Não vejo o sangue morrer, não vejo o sangue acabar, o meu pedido final. É menor, é menor, é menor.